Fala pessoal, tudo bem? Alex Léo aqui para mais um vídeo do canal e hoje eu quero trazer para você um vídeo muito importante para você que está começando o seu canal no YouTube, que está tentando alavancar o seu canal e não está conseguindo e hoje a dica que eu tenho para te passar é realmente muito importante, pois esse detalhezinho que talvez você esteja errando que pode fazer toda a diferença para o seu canal começar a deslanchar daqui para frente que são então os horários das postagens, qual que é o melhor horário para mim postar? Bom, eu vou te mostrar uma ferramenta aqui no próprio YouTube, é dentro mesmo ali da área do YouTube tem essa ferramenta onde você consegue visualizar quais são os melhores horários de você fazer suas postagens no seu canal e isso é muito fácil de fazer, então nesse vídeo aqui eu quero te ensinar um passo a passo como você vai fazer isso e eu tenho certeza que os próximos vídeos que você postar você vai conseguir aumentar as suas visualizações por causa então desses horários corretos que a partir de agora você vai estar fazendo as postagens, beleza? Então faz o seguinte, fica comigo até o final desse vídeo, já te inscreve aqui abaixo no canal, tá? Deixa seu like e deixa seu comentário no final se esse vídeo realmente ajudou, beleza? Então vamos aqui para a tela do computador que eu vou te mostrar na prática agora, vamos lá! Fala pessoal, beleza? Alex, Léo, então aqui já estou na tela do computador e vou mostrar para você agora como você vai fazer então para estar postando nos horários certos, tá? Nos melhores horários para você estar conseguindo então aumentar o número de visualizações do seu canal fazer seu canal crescer de uma forma mais rápida, beleza? Então sem enrolação aqui, direto ao ponto, primeira coisa, tem que estar logado já no seu canal assim como eu estou no meu aqui, né? Beleza? Estamos aqui na área principal então do nosso canal caso você esteja no YouTube e não esteja aparecendo essa imagem assim para você do personalizar o canal e gerenciar, é só você clicar aqui no ladinho, ó no seu login, na hora que você fizer o login e vir aqui, ó, seu canal, ok? Ele vai ser direcionado para cá mesmo, tá? Eu já estou aqui, então aqui não faz diferença para mim Primeira coisa, vem aqui em gerenciar vídeos, ok? Vai vir em gerenciar vídeos, vai estar abrindo então aqui o YouTube Studio, né? Então assim que ele carregar aqui, a gente já vai mostrar para você essa ferramenta, pessoal dentro do próprio YouTube que pouquíssimas pessoas usam eu tenho certeza, se você utilizar isso aqui, você vai estar saindo na frente de muitos canais aí que tem aqui no YouTube, beleza? Então aqui a gente entrou, né, a primeira parte aqui onde aparece o conteúdo do nosso canal e a gente vai vir aqui embaixo, ó, estatísticas, está bem no cantinho esquerdo aqui do seu canal você vai clicar aqui Então aqui a gente vai para a nova aba do quê? Das estatísticas do canal Aqui tem tudo sobre o seu canal, né? Visão geral, de visualizações, tempo de exibição, inscritos, envolvimento, público e receita O meu tem receita porque o meu canal já é monetizado então já ganha dinheiro com o meu canal aqui no YouTube, tá? Inclusive até se você não viu, eu gravei um vídeo falando como você consegue monetizar o seu canal mais rápido, tá? Até vou deixar ele então aqui em cima no cardzinho aqui vai aparecer aqui para você caso depois você queira estar assistindo o vídeo e tenho certeza que vai te ajudar muito, beleza? Então aqui, voltando aqui o foco principal aonde que a gente tem que ir, Alex? Para saber qual que é o melhor horário você vai vir aqui, pessoal, público tá vendo? Do lado do envolvimento vai ter público clica aqui e aqui, pessoal, está a mágica que poucas pessoas utilizam, né? Mas é muito simples de usar, olha só você vai então descer aqui o mouse, né? Vai descer aqui o mouse ou no seu notebook, né? Vai baixar e tá vendo aqui? Quando seus espectadores estão no YouTube então, nos últimos 28 dias o próprio YouTube, ele tem uma estatística onde ele pega os horários que essas pessoas ficam no YouTube visualizando os vídeos então, com isso você tem muito mais chance de estar, então digamos, postando seus vídeos nesses momentos onde tem maior tráfego de pessoas principalmente as pessoas que já assistem o seu canal então, você vai ter muita visualização com isso aí você vai conseguir, então, aumentar sim, tá? até o crescimento do seu canal de uma forma muito rápida então, como que funciona isso aqui? você está vendo que aqui em cima, ó tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado beleza? então, são os dias aqui é que mais, digamos, vão começar a ter visualizações como você vai saber? aqui tem as barrinhas de cor você está vendo que tem os roxinhos? olha só, tem vários roxinhos e os roxinhos mais fortes então, no lateral aqui, esquerda, tem os horários da meia-noite, às seis, ao meio-dia aqui, às seis da tarde também, né? então, você vai fazer o seguinte quando você clicar, passar o mouse no lado olha só, vamos colocar aqui, ó hoje, no caso, eu estou gravando esse vídeo, tá? então, hoje aqui é terça-feira então, vamos ver se fosse na terça-feira aqui, ó terça-feira, tá? a gente vai baixar e aqui, então, vai aparecer, ó tá vendo onde tem o roxinho mais fraco? o que ele diz ali? que às onze, terça-feira, às onze muitos espectadores estão no YouTube mas qual seria o melhor horário para eu postar hoje, nessa terça-feira? tá vendo aqui embaixo o roxinho está muito cheio ele está um roxinho bem forte ó, quase todos os seus espectadores estão no YouTube então, qual seria o meu melhor horário para postar hoje? seria, então, meio-dia ou a uma da tarde que é aqui, ó, às treze horas outro horário também que seria muito, tá, pessoal? muitas visualizações aqui embaixo vocês conseguem ver, ó que é às sete horas da noite e também às oito então, na terça-feira, os horários para o meu canal postar que eu teria mais visualizações seria, então, meio-dia uma hora e depois às seis e às sete da noite então, aqui você já consegue ter a base então, o que você tem que fazer? você tem que mapear isso em todo o seu canal você vai vir aqui pegar o domingo o domingo, qual que é o melhor horário? seis da tarde quase todos os espectadores estão no YouTube se você vir aqui, então digamos, na sexta, tá qual que seria o melhor horário? o que está mais roxinho, mais forte aqui, ó seis horas quase todos os espectadores estão no YouTube se você vir nos roxinhos mais fracos você vai ver que ele diz assim, ó muitos estão no YouTube mas não são todos então, por aqui você vai conseguir tirar uma base de qual que é o horário que o seu público está no YouTube então, no momento que você mandar esses vídeos subir esses vídeos aqui as pessoas vão estar ali já vão conseguir assistir o seu vídeo então, isso vai ajudar muito o seu vídeo a rankear a conseguir, então digamos, viralizar e ter muitas visualizações beleza? pessoal, viu como é fácil mesmo fazer isso aqui? eu falei pra vocês não tem mistério ferramenta do próprio YouTube totalmente gratuito eu tenho certeza se você seguir o passo a passo que eu te ensinei aqui não tem erro você vai conseguir sim aumentar as visualizações do seu canal e postar nos melhores horários beleza? então, se você gostou desse vídeo se esse vídeo realmente te ajudou não esquece, né? fortalece o nosso canal deixa o like aqui comenta aqui embaixo se o vídeo te ajudou e a gente se vê então no próximo vídeo valeu? tamo junto fui! tchau 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 Legenda Adriana Zanotto